Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo mostrando umas comprinhas que eu fiz na CCXP e falando um pouco sobre como foi a feira nesse ano de 2022, lembrando que foi a volta da pandemia, né? Então depois desses dois anos, se eu não me engano, que ficamos sem ter a feira da CCXP, tivemos agora em 2022 a volta pós-pandemia e eu vou dizer um pouquinho, vou dar a minha opinião sobre a feira e mostrar umas comprinhas de uns achadinhos, que são coisas que a gente só encontra na CCXP. Então se você gosta do mundo geek, do nerd, de séries, filmes, gosta de CCXP, não perde esse vídeo que você vai gostar das infos que eu vou passar aqui. Bom, então vamos falar rapidamente como foi, o que eu achei da feira esse ano de 2022. É lembrando que eu e meu esposo, a gente vai desde a primeira edição, desde a primeira feira, que foi em 2014, dezembro de 2014, a gente vai em todas as feiras, com exceções as que não tiveram por conta da pandemia, e eu preciso dar a minha opinião para vocês sobre como foi esse ano. Bom, a feira em si, eu acho que a organização, já desde a rodoviária do metrô, da Estação Jabaquara, estava assim bem organizadinho, tinha muito outdoor, muito comercial sobre o Prime Video, então tinha muito sobre a série Senhor dos Anéis, não sei se é o nome do Senhor dos Anéis, mas essa última série que saiu agora é relacionada ao Senhor dos Anéis, na Prime Video, e aí nas escadarias, em todas as paredes. O marido sempre compra aquele pacote, o Epic, né, então ele pode ir todos os dias na feira, incluindo na quarta-feira, que é um dia antes da abertura para o público geral, então ele pode ir na quarta-feira antes, que é um dia antes, ficar lá algumas horas lá dentro da feira, conferir tudo, legal, ele foi na quarta-feira, e aí esse ano a gente comprou para eu ir para o Ézio e ir junto com ele na quinta-feira, então nós fomos no primeiro dia da feira aberta ao público no geral, que foi dia 1º de dezembro. Então, desde lá da Estação do Metrô, eu achei bem bacana os slogans da Prime Video, tinha cartaz, outdoor, na escadaria, na escada rolante, nas paredes, muita coisa sobre Prime Video. Saindo da Estação Jabaquara, já subindo ali na calçada, tinha bastante gente indicando aonde estava localizado o transfer, que são os ônibus que levam da Estação Jabaquara até a Expo Center, né, até ao evento. E aí eram ônibus, tipo ônibus de viagem, que cabem 42 pessoas, se eu não me engano. O horário que a gente foi, eu não posso falar muito sobre a agilidade do transfer, porque a gente foi num horário que, relativamente, eu acho que a galera toda já devia estar lá na CCXP ou até saindo. Nós estávamos indo pra lá, eram 4 horas da tarde. Por motivos pessoais, a gente não conseguiu ir mais cedo. Então, a gente estava chegando no Jabaquara, era quase 4 horas da tarde, então a gente não teve problema nenhum com o transfer. Chegamos na feira, chegando na feira em si, o transfer deixa a gente numa localidade lá próximo ao estacionamento. muita gente espalhada sobre toda a localização da feira, indicando pra que lado você tinha que ir, quem estava com a credencial, quem não estava com a credencial. Então, assim, estava bem organizado, muita gente trabalhando, muita gente, o pessoal, a galera, bem educada, estava bem seguro também, aquela lance sempre de olhar a mochila e tal, assim, por cima, pra ver se você não está levando nenhuma arma de fogo, nenhuma arma branca, enfim. Enfim, entramos na feira. Entrando na feira, gente, ela estava tão linda como sempre, como desde a primeira edição. Só que, falando assim, o lado negativo, eu senti falta de um espaço pra criança, de uma área quiz, assim, de stands, né, voltados pra criança. Tinha lojas. Gente, o que eu pude perceber da CCXP esse ano, é assim, é que a CCXP, ela estava parecendo mais um shopping do que uma feira em si, desde como era a primeira edição. Eu sei que na primeira edição, o Wesley estava no forninho, mas tinha, tinha um stand lá específico pra criança. Na segunda edição, o Wesley foi com a gente, também tinha, era a área da Nickelode. Na terceira edição também tinha, eu não lembro, mas já foi, na terceira edição já foi um pouco menos do que na segunda, voltado, assim, pra um espaço só pra crianças, mas tinha também, tinha aquela área onde você ia lá e tinha micro-ondas pra você esquentar, a mamadeira do bebê, a comidinha do bebê, fraldário, tudo bonitinho. Esse ano, se tinha, eu não vi. Eu acho que era tudo nos banheiros mesmo, e aí devia ter alguma área. Se tinha, gente, eu não vi, tá? Então, eu senti muita falta de um stand voltado pra criança, de algo específico pra criança, principalmente também agora pra idade do Wesley, o Wesley tá com sete anos. e eu vi muita loja, muita, muita loja e muita fila, muita dificuldade. Ai, gente, só eu mesma, né, pra fazer o vídeo falando e ir ajeitando a câmera, enfim. Muita dificuldade pra gente poder entrar nos stands, em certos stands. Eu queria ter entrado na área, o estúdios não consegui, porque tinha fila pra entrar. E tinha muito stand de venda. Tanto que, né, eu fui, a gente fez oferta, compramos várias coisinhas, que são várias coisas que a gente só encontra na CCXP, ou que é feito especificamente pra ser vendido lá na CCXP. Então, assim, eu sempre aproveito pra comprar algumas coisas, principalmente meia. Eu gosto de comprar meia lá na CCXP. São meias de qualidade, e de personagem e tal. É bem diferente, eu gosto bastante, tá? Então, assim, gente, a feira é maravilhosa, como sempre. Eu até falei pro meu esposo, antes de ir, né, eu falei, ai, Carlos, ano que vem eu não quero ir, porque, tipo, eu gosto, mas não gosto tanto. É porque, assim, é muito cansativo, né? E aí, esse ano, a gente foi, eu fui num dia de semana, eu tô trabalhando. Então, assim, foi, né, tive que pedir pra minha patroa pra sair, enfim. Mas, eu já falei que quero ir sim ano que vem, porque eu amo aquele lugar. Eu tô lá desde a primeira edição, desde a primeira feira, e foi muito emocionante a primeira feira, né, que foi o lançamento do Hobbit. E a gente ficou na fila, a gente foi pro... pro stand do filme, a gente assistiu o filme, a gente viu os atores. A gente foi muito bom. Então, assim, essa vibe, a energia é muito boa. Só que agora, assim, eu, eu, eu particularmente, senti, tipo, muita, tudo muito voltado pra venda. Porque os stands em si que você pode entrar pra brincar, pra se divertir e tudo mais, né, as filas são imensas. Então, enfim, é sobre isso. E eu achei também que deu uma enxugada. Achei que tinha menos stands esse ano. não sei se foi impressão minha. Se você foi, se você gosta da CCXP, se você foi e também teve essa impressão, deixa aqui nos comentários, tá? Então, bora lá, gente, pras nossas comprinhas. Ezio, você vai querer mostrar o seu brinquedo? O Ezio ganhou um super brinquedo lá do Sonic. Eu já fiz um Reels, deixei lá no meu Instagram todas as imagens e fotos e tem post também. Se você quiser ver um pouquinho de como foi a CCXP pra gente de 2022. Mostra aqui, filho, ele ganhou um super brinquedo do Sonic, né? Você ainda tem a caixa? Você não sabe onde está a caixa, né? Então, a gente comprou um brinquedinho pra ele que vinha esse Sonic aqui, que é o Baby Sonic e aí vem o Baby Tails também e eles são articulados, ó. Eu achei legal que eles são articulados, o rabinho do Tails sai, mas volta, ele coloca de novo, né? Veio essa caixinha aqui, você quer aparecer, filho? Não, esse daqui é uma TVzinha. É uma TVzinha. Você quer aparecer aqui no vídeo da mamãe? Você quer aparecer? Não, 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 tá bom. Isso aqui é o quê? Uma mola pra quando que eu sei que eu sei. Isso aqui é do jogo, né filho? Sim. É do jogo isso aqui, tá gente? E aí tem mais um item, isso aqui é o quê? Espinho pra, que é um item que o solo que toma dano. Hum, entendi. e mais dois itens aqui no brinquedo. Ó, e aí tem esses coisinhos aqui, ó, é tudo inspirado no jogo. Qual é o nome do jogo, filho? Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog, tá? Então, esse brinquedo aqui a gente comprou na loja da Candide, se eu não me engano, ele custou 300 e alguma coisa. Pros valores dos brinquedos do Sonic, ele tava com valor bacana. E, irmã, esse daqui é checkpoint. Checkpoint. Isso mesmo, filho, eu tenho que ensinar a mamãe. Muito obrigada, tá? Você não quer vir dar tchau aqui pro pessoal? Opa! Tchauzinho! Tchauzinho! Não quer aparecer. Então, gente, e aí a gente comprou algumas coisinhas aqui também. Tem a caneca do Sonic, só que a caneca dele tá... tá no... no... tá no... no escorredor de louça. Mas é uma caneca quadrada, vou tentar deixar uma foto aqui, que a gente... eu comprei pra ele também, pra ele sair do copo de plástico e ir pra... pra... xícara de cerâmica, tá? Então, tem uma xícara do Sonic, que eu comprei numa loja lá, custou 60 reais. Aí, essa aqui, gente, a gente achou... essa xícara aqui é muito legal, a gente achou na loja da Warner Bros. Eu amo a loja da Warner Bros. na CCXP. Tem coisas incríveis que eu não encontro em nenhuma outra loja. E aí, a gente achou, lá na loja da Warner Bros., essa xícara aqui, gente, que é um produto oficial, são todos os personagens, ou quase todos da... ou os principais personagens da Cartoon Network, gente. Demais essa xícara. Quando eu e meu marido vimos, a gente falou, não, a gente precisa levar. A gente só trouxe uma e a gente vai dividindo, porque tem outras também. Então, tem todos esses personagens aqui, ó. É muito, muito, muito legal. Ó, Váquio Frango, Johnny Bravo, esses meninos doidinhos aqui. O que eu mais gosto de todos eles é o Coragem, do Cão Coragem. Eu sou fissurada no Coragem, tanto que eu tenho uma capinha de celular também do Coragem, que eu comprei na Goal Case. Ovo Coragem. Essa xícara na Warner Bros. foi 50 reais. Mas o item que eu comprei lá foi essa camiseta aqui, que tá muito linda, gente, ó. Ela é um rosa em tom pastel. E eu acho que eu fico bem nesses tons pastéis. E ela é com os personagens da Lone Tunis. Então, tem a Lola, o Pipiu, o Frajola aqui, o Papa Léguas, o Taz, o Pernalonga e esse menino aqui que eu não sei o nome. Esse outro aqui no cantinho que eu não sei o nome. E a logo do... Esse daqui? Isso. Não, eu também não sei. E a logo da Warner Bros. grande. Ela é uma baby look. tem a dobradinha aqui na manga. Eu achei ela linda demais. Essa camiseta aqui tá 70 reais. E diz aqui que é um produto eco... Feito de estampa digital que é ecológica. É pegada de carbono, produto mais seguro, reduz desperdício, sem água. Enfim, gente, a estampa é toda desenvolvida aí no eco... Ecossistema, enfim. Vou pegando aleatoriamente assim o que tem por cima aqui na sacolinha. Aí eu peguei três tops que eu achei incrível também. Esse ano tinha uma loja da Lupo. Aliás, todo ano tem a loja da Lupo, né? O stand da Lupo. Só que ano passado eu não consegui ir. Esse ano eu fui e peguei três tops desse daqui, ó. Olha que lindo, gente, esse top. Agora pro verão dá pra usar como sutiã ou dá pra usar como top também porque ele não é transparente. É aquele tecido tipo meia calça. Esse daqui é no tamanho M aí ele tem as costas nadador e é um produto da marca Lupo Urban e diz aqui que é um produto exclusivo da CCXP. Então eu não sei se esse produto foi feito exclusivamente pra ser vendido na feira. Eu acho que sim, né? E aí aqui tem o nome Urban Lupo. Então tem esse verde. Eu não sei se as cores, acho que as cores foram desenvolvidas pra CCXP. Não sei. Aí peguei um preto, todos no tamanho M. e peguei esse laranja, gente, lindíssimo aqui também, tá? Cada um é 30 reais. Agora eu vou mostrar algumas meias. Tem bastante meia aqui pra vocês. Essa meia aqui a gente pegou lá na Lupo também. Tava dizendo que é um produto específico também da CCXP. Então é um produto exclusivo. Essa daqui é pro Ezio, tamanho 28,33. Aí peguei essa outra aqui, ó, do Hulk, do Capitão América pro Ezio também. Essa daqui meu esposo pegou pra ele, que é da... Que tem o Mestre Yoda aqui, ó, o Baby Yoda, o Mestre Yoda de Star Wars. É... Tem dessa daqui, que é essa Disney Classics. Eu peguei pra mim. Que também é um produto exclusivo da sexta-feira. E esse daqui é pro Ezio, 34, 38. Esses produtos também foram na Lupo. E aí as meias de adulto, se eu não me engano, eram 24, eram 20, as infantil, 16 reais cada uma. Aí meu esposo também pegou esse short aqui, cueca, essa é uma canção, mas que ele usa pra dormir, como short. É... Também todo caracterizado com o... Acho que é o Baby Yoda, né? O Mestre Yoda e o Stonewall Troops, sei lá, gente, do Star Wars. Tá? Ele pegou esse aqui, tava 55, porque também era um produto exclusivo da feira. E aí a gente foi na Riachuelo também, e o Ezio, gente, quando o Ezio tinha várias, várias coisas do Sonic, o Ezio é fissurado no Sonic, pra quem não sabe, né? E tinham várias roupas do Sonic, várias coisas do Sonic, e assim, quando ele viu essa camiseta aqui, ele simplesmente ficou encantado, tá? Ela tem essa estampa, parece aquelas camisetas imitando aquelas camisetas do Japão, é bem unissex, tá? É branca, com essas bordinhas aqui, azul clarinho, né? E aí tem essa estampa aqui, ó. Ele ficou fissurado nessa camiseta. Mãe, mãe, tanto que eu peguei tamanho 12. Ó, ele tá crescendo muito rápido, tá perdendo roupa muito rápido. Essa daqui, minha esposa, achou super cara. Custou 69,90, mas eu acho que é o preço mesmo, não sei. Acho que as coisas do Sonic, geralmente, na Riachuelo, são... tem esse preço mesmo. E pra finalizar lá, na Riachuelo também, eu achei meia, gente, como eu falo pra vocês, eu adoro comprar meia lá na STXP. Aí eu encontrei essa, esse par de meia aqui da Pixar, que é o... do Monstros S.A., tá? Então, aí ficou pra eu e pro meu marido. Aí eu vou ficar com uma verde e uma azul e ele também. E essa daqui, gente, foi, se eu não me engano, ah, tá aqui, ó, 17,90. Eu achei bem em conta essa meia aqui por 17,90. Bom, meus amores, então, esse é o vídeo falando sobre a CCXP desse ano. Eu espero que você tenha gostado. Me conta se você foi, se você gostou, se você não gostou, me conta a tua experiência com a feira desse ano. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar joinha. Se não é inscrito no canal, gostou do canal, se inscreve, ativa as notificações. Um beijo, até o próximo vídeo. tchau. Tchau.